Vamos pro bloco 2 onde o Espírito começa... Espírito é foda. E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um review aqui no canal pra vocês. Mas antes de mostrar o jogo de hoje, se inscreve no canal e já dá aquele joinha pra ajudar na divulgação. Ah, e não se esquece de ir na página do Aftermath lá no Ludopedia, que em breve vai começar a votação do Prêmio Ludopedia de Mídia Audiovisual. E o Aftermath vai precisar do seu voto aí pra gente ficar pelo menos entre os 5 primeiros. E o jogo de hoje, meus amigos, ó... Caruba, lançado no Brasil pela Conclave, do grande designer Rudiger Dorn, que fez Istambul, que fez Goa. Um jogo que vai levar ali 40 minutos e roda de 2 a 4 jogadores. E as mecânicas são ação simultânea e colocação de peças. Qual é a pegada do Caruba? Cada jogador controla 4 aventureiros, que tem como objetivo sair da praia e se embrenhar pela mata de Caruba até encontrar o seu templo. E todo esse caminho é feito pelo Tile Placement. E a seleção desses tiles é feita pelo sistema de bingo. O jogador vai cantar as pedras e o resto pega o mesmo número e coloca no tabuleiro. Vamos pro bloco 2, onde eu explico melhor as regras e mostro os componentes. Por ordem de turno, cada jogador vai pegar um conjunto de peças, vai pegar o aventureiro e escolher um número de 10 a 110 na praia. E depois pegar o marcador de templo e escolher um número de 10 a 110 na floresta. Lembrando que tem que respeitar pelo menos 3 de distância entre onde você colocou o aventureiro. Isso se repete pra cada jogador. Um dos jogadores vai ser o cantor. O que significa isso? Ele vai ter suas peças embaralhadas e viradas pra baixo, vai puxar uma e vai cantar o número que saiu. Os outros jogadores podem dispor as suas peças ao lado do tabu dessa maneira aqui. E coloque em ordem numérica pra ficar fácil de achar. O número que saiu é o 25. O jogador que sortiu vai pegar esse número 25 e vai colocar no seu tabu. E os outros jogadores vão pegar o número 25 também e posicionar no seu tabu. Quando você for posicionar, você precisa respeitar a orientação. O número tem que ficar sempre pra cima. Quando você for colocar as outras peças, você não pode colocar de maneira que feche o caminho já existente. Quando você tira um tile e esse tile possui uma pedrinha de diamante ou de ouro, você coloca o tile na mesa, pega a pedrinha correspondente e coloca no tile. Quando um número é sorteado, você pode optar por não pegar o tile e colocar no tabuleiro pra pegar ele, descartar e mover os seus aventureiros. O número de casas que você move é igual a quantidade de saídas que a peça tem. Essa aqui, no caso, tem duas saídas. Eu descarto essa peça e movo o meu aventureiro duas casas. É importante entender o seguinte. Pra poder pegar as pedras que ficam nos tiles, você precisa terminar o movimento naquele tile. Então, nesse caso, eu peguei a pedra. Se fosse com esse marrom, eu tivesse duas casas pra andar, eu poderia optar por andar uma casa somente e pegar a peça de diamante. Quando um aventureiro consegue chegar ao templo dele, ele vai pegar a pontuação do templo referente à posição que ele chegou. Se ele for o primeiro, ele pega a peça de maior número, que no caso é o 5. Se os jogadores chegarem empatados no mesmo turno no templo, você pega o tesouro de segundo colocado e bota uma pedra de diamante em cima. O jogo termina quando todos os tiles terminarem, ou algum jogador conseguir colocar os seus quatro aventureiros nos seus respectivos templos. Qual é a minha dica pra quem vai jogar caruba pela primeira vez? A primeira dica que eu dou é o seguinte. Se você for o jogador mais experiente, que já tenha jogado caruba mais vezes, seja o cara que vai cantar a peça. Porque esse cara não tá vendo as peças que estão sobrando, então fica meio difícil de você poder gerenciar. Por mais que você possa olhar nos outros tabuleiros pra ver as peças que faltam, deixa que a galera novata fique com essa vantagem de ter as peças abertas na frente. E a outra dica é com relação à colocação das peças. Quando você pegar uma peça que tenha ouro ou cristal, coloque ela sempre numa distância par da onde você está. Por exemplo, você tá num tile, sai um tile de ouro, se você colocar ele colado no seu, na próxima vez que você for movimentar, você vai perder movimento pra poder parar ali e pegar o ouro. Então sempre tente colocar a no mínimo 2 de distância da onde você está. E o que eu achei do jogo? Cara, gostei muito do caruba, tanto que minha nota pra ele é 8,5. Dificilmente eu dou uma nota alta pra um family game. Mas caruba, ele consegue atender a todas as faixas. Se você pegar pra jogar com uma galera que nunca jogou jogos de tabuleiro, eles vão se amarrar. E se você já for um cara mais safo, tu vai curtir também, porque é bem desafiador esse esquema de cada jogo ser um setup diferente de aventureiros e templos. Mas o que mais me chamou a atenção é o fato de ser um jogo que o setup é igual pra todo mundo que tá na mesa. Ou seja, os aventureiros e os templos vão estar exatamente no mesmo lugar, mas o desafio de chegar em primeiro pra pegar a melhor pontuação faz com que cada tabuleiro tenha caminhos completamente diferentes. E foi isso que me fez gostar muito de caruba. O Dorne tirou onda nessa mecânica. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não se inscreveu, curte e compartilha pra ajudar na divulgação, não esquece de ir na página do Aftermath lá no Ludopilio e se inscrever no nosso canal lá pra ajudar a gente no prêmio Ludopilio de mídia audiovisual. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu! Um forte abraço e valeu!